Música Pregatório são dívidas que não pagam, que são convertidas nesse documento e postos à disposição para quem comprar para negociar com dívida do governo. Sim, quando as pessoas entram na justiça contra o Estado ou a Prefeitura, enfim, e eles têm direito. Pregatórios são ordens de pagamento emitidas pela justiça para quitar dívidas do governo federal, estadual, municipal ou distrital, decorrente de uma condenação judicial que não admite mais qualquer tipo de recurso. O precatório é expedido pelo presidente do tribunal onde o processo tramitou. Podem haver precatórios da justiça estadual, federal ou trabalhista, dependendo do direito que é discutido na ação judicial. Na noite desta terça-feira, um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de tráfico de drogas em Januária Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, dentro da casa do menor foram encontrados 34 pinos de cocaína, além de 20 gramas de maconha, dinheiro e celulares. O jovem foi conduzido para a delegacia de polícia juntamente com o material. O Atlético tem uma dura missão na noite desta terça-feira, às 9h45. Com o time reserva, tem que vencer o São Lourenço por dois gols de diferença no Independência para avançar a segunda fase da Copa Sul-Americana. O técnico Tiago Larguin optou por poupar os titulares no confronto após uma dura sequência de jogos realizados pela equipe. Acompanhe. Após o empate em 2x2 com o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético trabalhou na tarde desta segunda-feira na cidade do Galo. Os titulares na partida na capital paulista treinaram na academia. Em campo, os demais atletas. Dentre eles, o atacante Alejandro e o zagueiro Maidana, que vão a campo nesta quinta-feira, às 9h45 da noite, contra o San Lorenzo. Jogo de volta da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, vitória dos argentinos por 1x0 no estádio Noevo Gasômetro. O Galo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar a próxima fase. Acho que é uma questão de oportunidade, para quem não vem jogando já faz um tempo. Todos que vão receber essa oportunidade amanhã estão com sangue nos olhos. É uma oportunidade de ouro em uma competição internacional contra um time grande da Argentina. Então, a gente vai procurar dar o nosso máximo para que a gente consiga também surpreender. Artilheiro na base atleticana, o jovem Alejandro, de 18 anos, busca o primeiro gol atuando no profissional. Sim, sim, nossa. Estou bastante ansioso para poder marcar meu primeiro gol pelo profissional. Infelizmente, contra o Ferroviário, eu errei alguns gols, não saiu. Mas estou confiante que amanhã pode sair o meu primeiro gol pelo profissional. E aqui em Montes Claros, logo mais em abertura oficial do GENG, que está em sua fase micro-regional. Essa etapa, 880 alunos de 45 escolas e 24 municípios participam. Nas modalidades de basquete, futsal, handball, vôlei e xadrez. Hoje pela manhã, já teve jogo e nossa equipe esteve lá. Confira. Felipe Dias participa do GENG pela segunda vez, atuando como ponteiro no time de vôleibol da cidade de Engenheiro Navarro. O atleta se preparou muito para chegar até aqui. Nós tivemos uma preparação de em torno de dois meses, pegamos pesado. E eu acho que estamos preparados para essa etapa micro-regional. Neste ano, por causa da greve, os treinos foram corridos. É o que afirma o treinador dele. A preparação este ano foi um pouco que complicada, pelo fato de que os atletas estavam meio que desacreditados pelo período da greve. Quando voltou o período dos jogos, voltou muito em cima. A preparação não foi muito longa, mas assim, a gente já tem os projetos que desenvolvem na cidade, tanto do vôlei quanto no futsal, aí que deu excesso de apoio. Mas as dificuldades foram muitas. Cerca de 1.300 alunos de 49 escolas em 24 municípios participam da fase micro-regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. E disputam cinco modalidades. Basquete, futsal, handbol, vôlei e xadrez. A fase micro-regional do GENG é a fase em que as escolas pertencentes à superintendência regional de educação da superintendência de Montes Claros estão todas reunidas para participar dos jogos. Anteriormente, esses municípios já fizeram as fases municipais e os campeões das fases municipais ficam credenciados a participar da fase micro-regional da jurisdição de Montes Claros. Carlos Renner também representa engenheiro Navarro, mas no time de futsal. A expectativa é grande. Estou muito ansioso. Esse ano eu quero vir para ganhar tudo. Destaque no time da cidade, Thiago Alves é um velho conhecido no meio esportivo. O atleta possui diversos títulos no jiu-jitsu, incluindo o Campeonato Brasileiro e o Pan-Americano Interclubes. E de que forma o esporte, que o sagrou campeão, auxilia no GENG? Resistência, condicionamento físico, preparo. Isso tudo. E até ajuda, porque às vezes você cansa mais e você já treina e joga bola. Aí você tem um condicionamento físico melhor. Os desafios são grandes para esta turma chegar até aqui. Roberta Lawton é professora em Capitão Enéas e enfrentou dificuldades para treinar a equipe de vôleibol. A maior dificuldade que a gente encontra é porque a nossa escola é uma escola estadual, cidade do interior. E na nossa cidade as escolas estaduais não possuem quadra própria. Então, para a gente começar algum trabalho, as aulas de educação física, até a preparação das equipes para o GENG, a gente depende da disponibilidade da prefeitura de estar cedendo um espaço local para a gente poder trabalhar. Essa é uma das dificuldades que a gente tem. O tempo é curto, acaba ficando um período muito pequeno de treinamento e de preparação. Então, a gente vem porque gosta mesmo. Já o futsal feminino é bem representado na cidade. A Agatha que o diga. A atleta está preparada para os desafios. Estou preparadíssima, com muita confiança. A fase micro-regional dos Jogos Escolares termina no dia 13. Muito mais do que uma disputa, a competição representa a interação de uma galerinha que ama o esporte. O GENG, ele se apresenta com uma excelente ferramenta para a interação social, educacional do aluno através do esporte. Uma vez que a gente sabe que o esporte e a educação, eles conseguem trazer um retorno maior para o nosso aluno, uma vez que os valores do esporte, eles fazem muita importância no lado educacional para estimular a prática de boas condutas com os valores do esporte. As disputas são realizadas na Unimontes, no Instituto Federal do Norte de Minas, na quadra do ginásio Colégio Marista São José, no ginásio Ana Lopes. Já o teadrez vai ser disputado aí no Centro Cultural de Montes Claros, que fica lá na Praça da Matriz. Então, vale a pena prestigiar porque é tudo de graça. E no próximo bloco, a gente retoma mais uma vez o caso da ponte, que liga as avenidas João XXIII e Avenida Deputado Esteves Rodrigues, em Montes Claros. Legenda Adriana Zanotto